A CSN Mineração, uma das maiores mineradoras do Brasil, está sempre em busca de tecnologias que tornem a companhia ainda mais eficiente, aperfeiçoem o aproveitamento dos recursos naturais e reduzam os impactos ambientais. Hoje, você conhecerá quais são os projetos que deixarão a companhia livre do uso de barragens. Entre as soluções que já são usadas pela empresa, estão as plantas de concentração magnética de alta intensidade e a filtragem de rejeito. A planta de filtragem de rejeitos de minério de ferro eliminará a necessidade de disposição do material pelo método convencional em barragens. Nesse sistema, com capacidade de filtragem para 9 milhões de toneladas por ano, será possível filtrar todo o rejeito gerado no processo de beneficiamento. Ao todo, são 9 filtros que contam cada um com 196 placas para prensar o rejeito e extrair praticamente toda a água. O material sai com cerca de 16% de umidade para ser transportado por caminhões até as pilhas, onde é distribuído e compactado. Atualmente, 65% de todo o rejeito é filtrado. A partir de 2020, será 100%, eliminando o uso de barragens para rejeito de minério de ferro na CSN Mineração. Cerca de 90% da água utilizada é recuperada, retornando para o processo de beneficiamento, um aspecto sustentável da nossa maneira de produzir minério de ferro. Todos os processos são feitos com respeito ao meio ambiente. Para isso, são estabelecidos controles adequados, que buscam eliminar ou minimizar os impactos ambientais, com garantia das operações. Determinação é o que nos move. Estamos fazendo hoje a mineração do amanhã. Tchau. 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 Tchau.